Controlar o adversário com golpes até conseguir imobilizá-lo. Essa é a lógica do jiu-jitsu. Foi a sua primeira aula de jiu-jitsu. E aí, o que você achou? Eu achei muito divertido. Eu não imaginava que era, na verdade, fácil fazer algumas coisas. Foi bem divertido para mim ver o pessoal fazendo, interagir junto com eles. Saber que eu consigo fazer isso também foi bem divertido. Na vida também é assim. É preciso ter determinação e estratégia para dominar os problemas que surgem ao longo do caminho. Quem faz o jiu-jitsu tem um controle totalmente diferente. Bem controlado, às vezes as pessoas chegam de alguma forma de falar. Você sabe calmar a pessoa, conversar com a educação. 3 mil jovens goianos com idades entre 14 e 24 anos estão tendo a oportunidade de iniciar no mundo do esporte e também absorver esses valores preciosos por meio do Olimpismo 365, um projeto do Comitê Olímpico Internacional. Temos a missão de mobilizar jovens e mostrar a esses jovens a importância dos valores olímpicos. Onde for, sala de aula, ambiente de trabalho, em casa, no seu condomínio, na sua rua. Então essa é a nossa missão. Através de aulas teóricas, os jovens dentro da sala de aula têm um pouquinho de contato com esses valores olímpicos. E também através das práticas esportivas, como está acontecendo agora na Semana Olímpica. O Olimpismo 365 é tocado no Brasil pela Renapse. Uma instituição que, em parceria com o governo e com a iniciativa privada, promove a aprendizagem dos jovens para o mercado de trabalho. Aqui a gente vai trabalhar alguns módulos, né? Temos módulos profissionalizantes específicos, aí a gente vai trabalhar conteúdos de administração, logística, bancário, né? Agregando ali um pouco na vida dessa galera. Carlos Daniel, de 19 anos, trabalha numa grande empresa de refrigerantes e está cheio de gás para dominar a arte do jiu-jitsu. As artes marciais, ela é muito importante, né? Até para a nossa defesa pessoal, para a gente poder se cuidar de alguma coisa que vai acontecer com a gente. Professores e grandes atletas dos mais variados esportes foram contratados para dar aulas práticas e palestras para os aprendizes. É a junção da educação com o esporte para uma formação digna de medalha de ouro. Além do jiu-jitsu, a Semana Olímpica oferece aos jovens aulas de futebol, vôlei, basquete, handball, atletismo e outras modalidades esportivas. Aqui em Aparecida de Goiânia, em Goiânia e Senador Canedo. Uma espécie de esquenta para todo mundo entrar no clima das Olimpíadas de Paris, que começam no final de julho. O projeto Olimpismo despertou neles esse senso de, poxa, precisamos consumir um pouquinho mais dos Jogos Olímpicos. Vamos entender esse ano em Paris, teremos goianos e os atletas brasileiros, quem são os favoritos para conquistar medalha. Daqui a pouco tem as Paralimpíadas, então o jovem está tendo conhecimento da importância que são os Jogos Olímpicos e, consequentemente, os seus valores.